Porque está na hora de você mandar aquilo que tenta te impedir de alcançar o que você deseja, se danar. Tem gente que quer coisas muito simples, coisas que a maioria das pessoas tem e às vezes não conseguem. Um emprego? Um casamento? A casa própria? A saúde? A felicidade? Amigos? Tem gente que não consegue resultados aparentemente simples. E quando é difícil para todo mundo, não é tão difícil assim. É muito mais difícil, quando não é difícil para todos na mesma proporção. Isso dói muito mais. Olhar as pessoas tão próximas de você, que conseguem alcançar coisas que você deseja alcançar e não alcançam. Alcançam. Ver coisas que você sonha acontecer na vida dos outros é muito difícil. Se você não prestar atenção, você vai começar a sentir coisas, fazer coisas, que primeiro vão tentar, ou vão tentar impedir você de canalizar suas forças, sua atenção, sua oração, sua perspectiva para alcançar sucesso. Porque às vezes corre o risco de você desejar mais o fracasso do outro do que o seu próprio sucesso. É a tal da inveja. Você fica mais preocupado com o que está acontecendo ali perto de você, do que o que está acontecendo na sua vida. Por que eu não tenho? A outra tem, ele tem, fulano não tem, fulano não conseguiu. Isso não muda nada a sua vida, não. Porque tem gente que acha que chorava para resolver o problema. Querido, não resolve nada. Só desabafa. Nunca de 15. Gente, se chorar resolvesse o problema, eu chorava junto contigo. Eu até mobilizava a minha rede social para ajudar você em choro. Você quer viver seu milagre? Você quer a tua vida transformada? Você quer a sua história mudada? Não depende de Deus, depende de você. Foque naquilo que você quer. Pare de prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros. O que está acontecendo no que está acontecendo na vida dos outros.